Valeu, pronto. Chegou, valeu. Vou levar dois segundos só. Valeu, valeu, Léo. Aí chegava lá, desceu o jogador, a polícia lá e aí... Começou a descer dois, quatro, cinco, de repente tinha, se eu disser o número, mentira, mas estava a maioria, os que estavam acordados, estavam todos lá embaixo e disseram aqui a gente está junto, cara. E eu olhei assim, eu disse, porra, é por isso que a gente merece subir mesmo, é por isso que a gente vai subir mesmo, é por isso que não tem jeito, cara, não tinha jeito, assim. Estava fechado demais, entendeu? Então, assim, quem conhece, quem vive o dia a dia do futebol, saber que existia aquela interação, naquela... Pô, quantas vezes eu disser, ó, não tem, não tem dinheiro, certo? Porque todo mundo trabalha para receber, né? Todo mundo, todos nós aqui somos profissionais, tem aqui 55 pessoas agora, todo mundo tem celular de profissional, todo mundo vai trabalhar para receber, quem é empresário vende para receber, quem é funcionário trabalha para receber, quem é prestador de serviço faz para receber, quem é... Então, cada um... E o jogador não é diferente disso, não, o jogador é um profissional, ele trabalha, ele tem que receber. A gente tinha jogadores no elenco, os que ficaram do ano anterior, que tinham, não sei quanto, salário atrasado, Sander, brocador, que pegaram o valor do salário deles, reduziram, mas os atrasados, para depois resolver. Então, tinha que confiar, tinha que acreditar naquele projeto, tinha que acreditar na gente, não era fácil, não era fácil. A gente chegou a ficar quase 60 dias sem receber. Então, e assim, mas existia uma confiança e existia uma seriedade, um olho no olho e a situação é essa. Certo? E todo mundo sabia que eu queria o bem de todo mundo ali, o melhor para todo mundo ali. Então, isso era... Isso era o ambiente, isso era o dia a dia da gente, era prazeroso, era gostoso, tinha cobrança, claro, claro, tinha cobrança da gente para com eles, nos horários que tinham que ser cobrados, e eles também cobravam a gente, eles botaram a gente várias vezes no canto da parede, cadê o bicho, cadê o coio, pelo menos o bicho, pelo menos isso, ver se eles saem um mês, existia respeito. Naquela hora ali, a gente era o diretor, eles eram os jogadores, então eles cobravam o que eles tinham direito, a gente cobrava, o que tinha direito. Na hora que estávamos juntos, estávamos juntos. Se ganhasse, era todo mundo, se perdesse, era todo mundo, estava junto, sempre junto, a gente nunca deixou de estar junto. Então, essa de Ribeirão Preto foi um prazer muito grande. ali você viu, ali você viu que o grupo ali era o grupo, foi o grupo do acesso, né, Nelo? É, ali você via, porque a gente estava tendo tanto sucesso, um ano que começou do jeito que começou, que poderia, se o esporte caísse para a SLC, era um risco, era uma coisa, todo mundo, no começo do ano, se o esporte ia brigar para não cair, e o Valfrido aí, o Valfrido é nosso consul lá em São Paulo. O Valfrido estava lá dizendo aí, o Valfrido aí, esse homem é um representante mesmo, rapaz. O Valfrido estava lá. É um representante inato, meu velho. É, acompanha, o trabalho que esse cara faz no consulado de São Paulo é digno de... É chibata, é chibata, meu velho. Quem nunca assistiu o jogo no consulado de São Paulo, no consulado de Campinas, eu não posso falar de outros consulados que eu não conheço, mas o de São Paulo, de Campinas, quem nunca assistiu o jogo lá, um dia se tiver por esses locais, vão assistir. Vão assistir, porque é fora de série. Você sente o gostinho de estar perto da ilha também. Alguém tocou? Só um minutinho, só... É, a produção chegou, a produção, só um minutinho, só um minutinho. A produção chegou, é, a produção você vai vir para aqui, a casa cai, né? É. A produção chegou. Manda um abraço para a produção, muito simpática, muito competente, e para aguentar... O sucesso é dela, né, Nelão? O sucesso é dela, Nelão? É danado. E para aguentar muito, é danado mesmo, né, Nelu? Nelu, para a gente finalizar aqui, para a gente finalizar, para a gente finalizar, você como torcedor, confia no elenco que tem para a Série A? Confio bastante no projeto que tinha para a Série A. né, existia um projeto que, existia um projeto que, que tinha algumas fases, né, a ser vencidas, né, como foi em 2019, né? A gente, durante o ano, foram trazendo jogadores, né, e pontuando, porque se você traz um jogador que é o ideal, é você montar um elenco em dezembro, sem dúvida. 4 de janeiro, reapresentação, você está com o elenco todo montado, isso é o ideal. Só que uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível, é o factível, é o que a gente pode fazer, né? Então, é, da mesma maneira foi feito em 2019. Não podia ter todo o elenco disponível, né, naquele dia. Então, a gente foi, e assim foi traçado um projeto para esse ano, tá? A pandemia veio, atrapalhou bastante, atrapalhou todo mundo, atrapalhou todos os cursos, clubes, eu acho que a gente vai depender muito da largada, a gente precisa largar bem, a gente precisa largar bem, é o sumo necessário. A gente perdeu uma coisa muito forte, que é a ilha do retiro, porque se realmente fosse ser portão aberto, se for jogos de portões fechados, desculpa, se for jogos de portões fechados, a gente perdeu um handicap muito forte para a gente, que é a ilha do retiro, né, se isso acontecer, a gente vai perder isso. Então, é importante, Bertini, tô lembrando aí o nome de Bertini, o Bertini é excelente, cara, um cara conhecedor do esporte, um cara que faz um trabalho social no esporte, o projeto do museu do esporte que o Bertini fez, é uma coisa, o cara é direito, o cara é sério, Beto Lago, tá fazendo um livro do esporte, que é brincadeira, outro cara sério, a gente tem tanto nome, tanto nome bom que a gente tem para o esporte, você não imagina. Então, se acontecer realmente de a gente ficar sem a torcida, vai ser mais difícil, mas, acredito pra caralho nessa camisa, nessa força que a gente tem, nessa força que a gente vai buscar, nessa bandeira, nessa bandeira, nesse pavilhão nosso aí, eu acredito demais, eu tenho certeza que a gente vai, a gente vai conseguir, e a gente tem que ser, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista, o nosso objetivo é fugir do rebaixamento, tá, eu não tenho dúvida disso, e assim, jogadores que eu participei no início do ano, eles sabiam, o objetivo nosso é esse, não é que vai ser esse todo ano não, mas esse ano, o objetivo nosso é esse, no futuro, aí é outra história, né, com trabalho de base bem feito, com os fluidos da base dando retorno, com o clube equilibrado financeiramente, com a gente poder fazer investimentos pontuais, em atletas pontuais, que venham, pra enriquecer, pra somar, né, aí você vai, com isso aí, você vai pensar num futuro maior, com a ilha de retiro bombando, com a ilha de pala-bomboilha, nosso amigo Júlio Viana, tá aí, com o Júlio Viana fazendo aquela ilha do retiro borbulhar, né, então aí você pode pensar assim, no objetivo maior, eu não tenho medo nenhum em dizer que a gente tem uma força que a gente não sabe que tem, pra mim, foi uma surpresa muito grande, eu dei aí os quatro cantos do mundo, e a surpresa da força do esporte é, 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 muito diferente do que a gente imagina, sabe, então, é, eu não tenho dúvida disso, isso que a gente pode, agora acho que pra tudo, a gente tem que ser bom, se a gente, se a gente é um bom profissional, a gente tem que ser bom em casa, tem que ser um bom filho, tem que ser um bom pai, né, tem que ser um bom marido, tem que ser um, um bom irmão, um bom amigo, então o esporte tem que ser bom em casa, o esporte tem que ganhar os campeonatos pernambucanos, de cada dez, o esporte tem que ganhar oito ou mais, certo, entendeu, porque tem que ser mesmo, tem que ser, o Pernambuco é nosso mesmo, entendeu, tá, então, esse negócio de, ah, Pernambuco não interessa, interessa sim, a gente é gigante, porque a gente tem 42 títulos, né, então, a gente tem que ganhar os jogos, a gente tem que atropelar o Pernambuco, a gente tem que, 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 que mostrar a nossa, nossa força, entendeu, a gente tem que ganhar as Copas do Nordeste, a gente tem que estar brigando, mas a Copa do Nordeste sempre em cima, entendeu, então, assim, com esse trabalho aí, com essa volta dessa supremacia, tudo, e não sei o que lá mais, a gente, num momento certo, a gente vai pensar grande num campeonato, brasileiro, porque eu acredito demais no esporte, demais mesmo, na força da nossa torcida, na nossa força, é brincadeira o que a gente escuta por aí. Nelo, é com imensa satisfação, irmão, falar contigo. Já acabou. do... Oxe, quer falar, repitadinho, Vandrão. Nelinho, vamos falar aqui, numa resenha boa. É. Jogava tênis com o Guto Ferreira mesmo, era? Nas folgas? Jogava, jogava, jogava. Quem ganhava? Quem ganhava? Ele vai ver, essa live, viu? Vamos mandar pro celular dele, viu? Já que ele vai responder, eu vou deixar pra ele responder, eu ganhei mais, eu ganhei mais do que ele. Segundo ele, a gente jogava dupla, a gente não jogava individual, a gente jogava dupla. Então, segundo ele, eu pegava o melhor boleiro, que era eu e um boleiro contra ele, outro boleiro. Ele dizia que eu pegava o melhor boleiro, mas... Isso é o que ele dizia, né? Agora, ele fez sacanagem comigo, ele me deu um troco grande. Quando foi, nós subimos na quarta-feira, na sexta-feira, a gente foi jogar, né? E aí, ele trouxe Adriano, Adriano Spadotto, que é o empresário dele. Spadotto, você é o empresário. E trouxe um rapaz, que eu não me lembro o nome dele agora, gente boa, tava sempre acompanhando a gente, né? Que é, sócio, funcionário de Spadotto, né? E o cara novinho, tal, não sei o que lá mais. E aí, disse, aí disse, não, vai Nelo e você, não me lembro o nome do rapaz agora, peço desculpa. Vai Nelo e você, me dei bem, agora eu vou com o cara novinho, o cara todo arrumado, Spadotto... Ele corre, né, Nelo? Ele corre, né? Ele corre. Jogava pra caramba, o cara não sabia nem a posição que ia de um lado e do outro. Que sacanagem fizeram comigo. Armaram ele e o Spadotto armaram pra mim. Mas mesmo assim, foi 6x2. Fizemos dois pontos, não sei como. A gente conseguiu fazer dois pontos ali e assim, o que ele queria era ganhar de 6x0, né? Porque eu tinha ganho dele uma vez 6x0, ele queria ganhar um monte de 6x0, mas não conseguiu não. Mas era legal. Como eu disse, essa harmonia existia muito grande, respeito, admiração. Além do acelerador profissional, aquilo que eu disse tem que ser bom. Ele era bom, ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom amigo, né? Hoje, num grupo que você faz parte, me falaram das crianças, né? Ele é um cara que tem uma sinergia com criança muito grande e bateu comigo isso também, né? Que eu gosto muito de criança também. Então, a criançada fez parte de muita coisa ali com a gente. No dia a dia, né? Nós fizemos uma vez, a gente duas vezes, a gente fez um corredor da entrada do vestiário cheio de criança, com cartazes, com foto. Então, quando os jogadores chegaram, eles se assustaram com aquele monte de menino ali dentro do vestiário, eles tiveram que passar no meio dos meninos, e passaram bem uns 15 minutos ali conversando com os meninos, abraçando, tirando foto. E aquilo é uma energia positiva que vai para dentro do jogo, entendeu? Então, aquilo é importante, né? Então, essa sinergia que existia era muito bom, muito grande e foi importante, ajudou muito, sem esquecer do trabalho que Milton Cruz, que Ivan Riso e que o auxiliar dele, tem o preparador físico que eu não me lembro o nome agora, caramba, eu gosto tanto dele, eles fizeram um trabalho muito importante, Milton Cruz foi muito importante na montagem do elenco, ajudou muito a gente, em algum momento ali a gente achou que o negócio não estava indo, mas a montagem do elenco, Milton Cruz foi muito importante, no caráter dos jogadores que gostamos, então, sem esquecer o trabalho de Milton Cruz de Klaus, estamos lembrando aqui de Klaus, Klaus foi Júlio Neto, Júlio Neto, você sabe quem é, que é um nome que eu já falei, que é um nome para, pode ser um presidente do esporte, só não é porque não quer, Júlio só não é presidente porque não quer, na hora que ele quiser ele pode ser, que é um cara altamente preparado, Garoto Califórnia, Garoto Califórnia, Júlio, Garoto Califórnia, Júlio chegou para mim, Fernello, escuta o que eu estou te falando, conversa com Klaus, Klaus é bom, porque é muito difícil você chegar em uma gestão que infelizmente não tem sucesso, pegar o cara do futebol que era o Klaus e renovar o contrato com ele para o outro ano, botando o salário dele para menos da metade, e motivar ele para isso e ter certeza que ele era motivado e que ele seria o bom. Então, essa foi uma coisa difícil de fazer, mas foi um acerto nosso em ter ouvido o Júlio Neto. Na hora que o Júlio Neto conversou comigo, eu consegui convencer o presidente, nós fomos para uma reunião, um almoço, o presidente teve que se retirar porque tinha outros compromissos, e eu fiquei com ele até oito da noite, com o Klaus. É isso, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e me convenci que ele era bom, mas tinha que convencer o presidente, tinha que convencer o resto da diretoria e tinha que convencer o presidente. Klaus foi outro que foi de suma importância na formação daquele elenco. É outro que merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Lucas Drubes, que foi importantíssimo durante o ano na substituição, foi outro acerto nosso de termos acreditado. Ele já era da casa, né, Lelo? Ele era supervisor, ele veio com o Klaus também, ele era supervisor, veio com o Klaus, agora o Lucas é filho de Ricardo Drubes, é um cara altamente preparado, um cara que vive o futebol desde a barriga da mãe dele, porque Ricardo Drubes, já vive o futebol há não sei quantos anos, é professor desses cursos que estão tendo na CBF, o Ricardo Drubes foi o primeiro professor desses cursos, é quem montou esses cursos lá. Então, assim, ele vivia isso aí desde criança. Então, essa aposta que nós fizemos, na época, algumas pessoas criticaram, tudinho, e a gente fez essa aposta, Renato está me lembrando aqui que Klaus foi eleito o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor gerente. Ele merece, não é, não é, Klaus está lá na live, viu isso, Renato? Hã? Klaus, Klaus está lá na live. Estava? Ah, não vi não, mas um abração para Klaus, ele merece. Estava. Fiquei muito feliz com essa notícia, Renato. Vou ligar para ele, vou mandar um abraço para ele, ele merece mesmo, certo? e Lucas, cara, é um cara que está surpreendendo, ter feito um belíssimo trabalho, não tem a experiência que Klaus tem, não tem a vivência que Klaus tem, mas tem sido, feito um trabalho muito importante no esporte e foi muito importante com a gente, era aquele, era aquele, era o profissional que executava tudo o que a gente pensava, ele, ele era o profissional que executava isso, né, então isso é uma importância. eu vi aqui também Júnior Viana e Luiz Carlos, que são os fundadores, são oriundos da Nação Rubro Negra, uma torcida organizada. Nação Rubro Negra, é. Eu tenho o maior orgulho de ter feito parte, fui também de torcida organizada, quer dizer, já fui, né, então se tem o maior orgulho na época que as torcidas organizadas eram as coisas mais lindas do mundo, porque quem disser que não é bonito a torcida organizada dentro de campo, né, fora de campo acho que tem que se resolver o problema, agora dentro de campo a torcida organizada é uma coisa linda, é muito bonito, né, e um abraço aí para Júnior Viana, para Sérgio Guias, para Luiz Carlos, a galera toda na ação, Rubinho Rubão que já não estão mais com a gente aqui, e fui fundador da Nação nas Cadeiras, né, eu fui o fundador da Nação nas Cadeiras junto com outro grupo de amigos, 1984, Júnior Viana está lembrando, pô, é isso mesmo, amigo, já foi um tempinho assim, que tu vai entregar a minha idade, Júnior, pensei que só era velho. Se brincar, Júnior Viana é da tua idade, disse Nelo, se brincar, Júnior Viana é da tua idade, disse Nelo, ele é mais velho que eu, eu acho, ele está carenta, me estimar, e a meu Deus do céu, eu não, Júnior só tem o vozeirão, o vozeirão dele é que é muito grande, né, Nelo, me diz uma coisa, me diz uma coisa, Micael, Juba, Ale, Rafael, outros mais, que eu estou me esquecendo, desculpa, desculpa o pessoal da base aí, que eu estou esquecendo, esse trabalho, de subir para o profissional, foi na ausência mesmo, da grana mesmo, ou porque a gente tem qualidade de vender esse pessoal, estourar esses meninos, como se fosse o ano de 2000, 98, aquele ano de Glória Chiquinho, Russo, Leonardo, aquele mesmo, no ano de que Vandessa era presidente, a gente pode dizer isso? A gente tem que acreditar no trabalho que a gente faz, no início do ano, foi feito um trabalho de, foi feito um planejamento para o ano de 2019, muito bem feito, capitaneado por Augusto Moreira, em toda a turma da base, é uma turma de 12 diretores, 13 diretores na base, é uma turma grande, que é aquilo que eu digo, eu acredito no trabalho, desculpa, no trabalho de muitas mãos, no trabalho de muita gente que esteja engajada, que esteja com o mesmo objetivo, que queiram o melhor para o esporte, e isso, Augusto soube começar esse trabalho, esse trabalho foi muito bem feito, no primeiro semestre, teve a continuidade, eu não tenho, como está hoje, porque eu sei que com a pandemia houveram muitas mudanças, mas houve a continuidade com o Neko Gaioso e a equipe de Neko Gaioso, e aquele trabalho, aquela semente que foi plantada no início do ano, a gente sabia que ia dar frutos no final do ano, e deu, ganhamos tudo, fomos campeões de tudo, na base, e sabia que tínhamos jogadores, que a gente podia acreditar neles, infelizmente hoje, a gente ainda não pode dizer que o nosso trabalho de base é o ideal. Está consolidado, está consolidado. Não, está longe disso. Aquilo foi plantado na semente o ano passado, essa semente, durante o ano, foi dando alguns frutos, poderia dar melhor, mas foi dando alguns frutos, o trabalho continuou, com toda a dificuldade financeira, contudo, o trabalho continuou, deu resultado dentro de campo, e pode sim, em breve, em curto espaço de tempo, ter um resultado no profissional, com esses garotos. Então, mas, eu soube com a pandemia, e eu vi algumas notícias, que muitos jogadores tiveram que, aí eu não estou lá dentro, eu não me sinto à vontade de falar de como está acontecendo, qual a decisão, eu sei que hoje a base está parada, pelo menos pela informação que eu tenho de imprensa, a base, infelizmente, está parada, mas, isso, nos deixa triste, certo? E, saber que, infelizmente, tem que ser interrompido, mas é aquilo que eu disse, tem que ser um trabalho de longo prazo, um trabalho, pensar muito no futuro, tem que ter, não é uma coisa que vai se resolver rápido, só quem está lá dentro é que pode responder, né, a situação atual, não tem uma mínima, ninguém tem ideia, ninguém tem ideia do que é uma pandemia no futebol, porque está acontecendo agora, só quem está vivendo é que pode, a gente não pode falar nada disso, né, mas, isso mesmo, mas, aquele trabalho que foi plantado, eu sabia que podia dar fruto, então, os jogadores foram escolhidos, foram, começaram a trabalhar no dia 12 de dezembro, ou 14 de dezembro, de 2019, eles já começaram a se preparar para o ano de 2020, para que a gente conseguisse, ali naquele trabalho, já dar alguma, alguma força a eles, e eles foram colocados, todos os jogadores que jogaram, porque tem qualidades, Pedro Maranhão, Chico, Everton, Pardal, todos que jogaram, porque tem qualidade, todos os jogadores, eles têm qualidade, e tem condição de jogar no esporte, né, agora, não adianta você formar um time só de moleque, não vai resolver, não vai resolver, só moleque, você falou aí dos anos de 90, né, onde a gente tinha, e revelou muitos jogadores, mas cada um foi entrando no seu momento, tinha um momento que a gente tinha até 5, 6 jogadores da base, no time, tá, mas cada um foi entrando no seu momento, cada um foi sendo, você não revelou 11 de uma vez, você não revela 11 de uma vez, certo, então, a gente sabia que aquele grupo que a gente selecionou no dia 12 de dezembro de 2019, a gente ia tirar, a ideia era tirar X jogadores, certo, e por exemplo, a gente tinha um, o, o, a gente tinha centroavante, a gente tinha um monte de centroavante, certo, Micael não tava tendo a oportunidade, um baita jogador, Micael, cara, jogador de força, um jogador de, ele tem força e tem explosão, né, ele tem o faro do gol, tudinho, entendeu, o cara é que vai, ele precisa jogar, um baita canhota, um centroavante canhoto, né, então ele precisa jogar, certo, ele precisa muito jogar, então, a gente conseguiu o, o, o confiança, e tá dando o resultado que a gente queria, ela vê ele jogando, ele fazendo gol, ele ganhando confiança, tudinho, Alessandro e Pedro Maranhão, né, tava muito perto de ir pro Brusque, chegou muito perto dos dois e ir pro Brusque, certo, um elenco em crescimento, um elenco forte, uma cidade aganjada, um time que vai brigar pelo acesso, não sei, uma pandemia, muita coisa pode mudar, mas, era um time que, com certeza, vai brigar pelo acesso da Série C pra Série D, vai brigar pelo título do Campeonato Catarinense, como tá brigando, terminou em primeiro lugar na fase de classificação, certo, então, era um, era um lugar que eles iam, eles iam jogar, eles iam sentir calor da torcida, a torcida lá tem um calor forte, tá enganjada, a torcida tá enganjada no projeto Brusque, né, então, seria de suma importância, não deu certo, acabou não acontecendo, né, mas seria de suma importância, o jogador que a gente não vai usar, a gente botar eles pra jogarem, certo, eles precisam jogar, esses meninos precisam jogar, eles não vão evoluir nada só treinando, né, então, isso é uma coisa que ficou bem claro pra gente no começo do ano, quem a gente não fosse aproveitar, a gente ia emprestar, emprestar pra jogar, não é emprestar pra qualquer time, nem pra qualquer lugar, é emprestar... pra desovar do elenco da gente não, né, Nelo? Hã? Não era pra desovar do elenco apenas, não, não era pra desovar, pra aliviar, não, isso aí é pra jogar mesmo, né? O objetivo que ele fosse, que entrasse no clube, que ele fosse jogar, que tivesse camisa, que tivesse condições de brigar por alguma coisa, entendeu? Eu fui diretor das bases, muitos anos, e todo mundo diz, não, base não é pra ganhar, né, base é pra revelar, não é pra ganhar. Eu sou um pouco contra isso aí, né, porque eu não quero revelar perdedor, eu quero revelar ganhador. Boa! Entendeu? Então, gostei, gostei. Eu tenho que revelar ganhador, então, a base é pra ganhar, sim. Agora, ela é pra revelar ganhadores, então, eu não quero revelar um time, um jogador que, tanto faz, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, não. Eu quero que eles gritem o casar, casar, antes de entrar em campo, eles sentirem, saber o que é que é jogar no esporte. Eu quero que eles saibam da camisa, do peso da camisa do esporte, né, que eles, se eles sintam isso aí, que eles vão pra dentro de campo, e que eles tragam resultados positivos, que eles tragam vitórias, que eles tragam campeões, que eles se acostumem a ser campeão, né, jogadores que você falou do ano 90, que foram campeões, eles eram campeões de tudo na base, campeão do torneio internacional, o Kleber, o Kleber faleceu, na Kleber Santana, foi campeão do torneio internacional, né, com, com, com o Antônio Júnior, com o Paulo Alberes, na diretoria, na época, nos anos 90, né, certo? Entendeu? Então, a base tem que ser isso, ela tem que revelar, tem, o objetivo é revelar, é, mas revelar ganhador, revelar jogador, revelar o nosso DNA, com o nosso, o trabalho que foi feito, no início, que foi plantado no início do ano passado, é um trabalho estruturado por Augusto Moreira, que ele tem esse planejamento, e fez junto com a sua equipe toda, né, eram 12, eu acho, tá, é, tinha tudo isso, né, tinha tudo isso, é, é, planejado, né, é, conhecer o esporte, saber o que é o esporte, entendeu? É, vários jogadores que foram contratados, no ano passado desse ano, eu perguntava, uma das primeiras perguntas que eu fazia a eles, quando eu falava no telefone, você conhece o esporte? Você sabe o que é o esporte? Quem é o esporte? Certo? É, eram as primeiras perguntas, porque é foda vestir a camisa do esporte, é foda entrar pra aquecer na ilha do retiro, e ver aquela torcida ali, daquele jeito, é foda, a torcida em cima ali, das sociais ali, né, esculhambando, botando o patroal no jogador, é difícil. Mas a gente é grande por causa disso, Monte, a gente é grande por causa disso, a gente é grande por causa disso, porque se a gente não esculhambasse, se a gente não reclamasse, se a gente deixasse tudo bom, tudo normal, a gente não era grande, a gente é grande por causa disso, porque no esporte se cobra mesmo, certo? No esporte, o esporte tem que ganhar mesmo, porque o esporte tem que ganhar, o objetivo é ganhar, não é participar não, entendeu? Então, esse é o nosso DNA, isso é que o jogador precisa entender, entendeu? Mas, o da base precisa mais ainda, porque os caras, quando tem 30 anos, 28, já estão formados, já estão não sei o que lá mais, você vai botar um pouquinho na cabeça dele, mas o da base não, o da base você pode fazer a cabeça dele desse jeito, a cabeça dele com o DNA do esporte, você pega um cara de 28 anos, você bota uma pitada ali do esporte na cabeça dele, mas o menino, o menino não, o menino tem que sair tatuado, uma vez, eu fui visitar um amigo meu numa empresa, e ele começou a me explicar que fazia isso, fazia aquilo, que eu estava pensando em abrir uma empresa do ramo que ele tinha, e no final ele disse assim, aqui ninguém veste a camisa não, uma empresa de sucesso, a maior do Brasil, e o cara disse para mim, aqui ninguém veste a camisa, no final, uma tarde todinha com ele, conheci todos os pontos da empresa dele, ele disse, não Nelo, aqui ninguém veste não, aqui todo mundo é tatuado, aqui ninguém veste a camisa, aqui todo mundo é tatuado, com a tatuagem da empresa, no coração, entendeu? Então, porra, é isso aí, o esporte tem que ser assim, o menino da base tem que ser tatuado do esporte, entendeu? E tem que viver isso aí, para quando eles tiverem a oportunidade deles, eles estarem preparados e saber o valor que tem aquele momento, aquela camisa e aquele jogo. Nelo, muito obrigado, vamos fazer aqui um pato de bola rapidinho, de cinco perguntinhas de rápida, para responder na hora, não é para caguejar não, nem para, é para responder na hora. Mas eu não da VG não, eu da VG não. Não, eu estou avisando agora, agora, eu estou avisando agora, você respondeu tudo, respondeu tudo mesmo, que a emoção é grande. eu não sabia que era ele, se eu soubesse que era ele, eu não ia ter respondido, eu não ia ter respondido, eu não ia ter votado, uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, porra, mas tudo bem, eu respondi até ele. É verdade, é verdade. Nelo, vamos dizer o seguinte, se Nelo... E a água acabou também. Quer ir pegar rapidinho, vai buscar rapidinho, a gente espera, dá para segurar? Então, beleza. Tem muita gente. Vamos embora, vamos embora. Futebol 2021, Nelo vai fazer parte? Não sei. Não posso garantir, eu faço parte do esporte sempre, estou sempre no esporte. Vai estar ali no camarotezinho, sentado, do mesmo jeito, né? Ah, isso eu não abandono o esporte nunca, pode ser o que for. Para mim, é a saudade que eu estou da Ilha do Retiro, cara, se perguntar uma das coisas que mais faz falta, com certeza, é a Ilha do Retiro, falar baixo aqui, para a mulher não ouvir, mas é uma das coisas que mais, não é cinema com a mulher, não é... Eu vou dizer também assim, você vai assim, o aniversário da nossa filha vai ser no domingo, volta de nove horas, não volta de quatro, nem de cinco, não é nove horas da noite. Depois do jogo. É depois do jogo, pai, depois do jogo. Minha cunhada está aqui assistindo a live, e meu irmão também já passou por aqui, que eu vi, o aniversário da minha sobrinha, da Armindinha, que você conhece, foi na Ilha do Retiro, no Camarote, na Ilha do Retiro, há uns três anos atrás, aniversário lá dentro da Ilha do Retiro, no Camarote. Então, assim... Olha, para quem foi recém-nascido, para quem foi recém-nascido para o campo, aniversário, essa é a fichinha, menino. Aniversário, essa é a fichinha, para quem foi recém-nascido, um mês, dois dias, três dias, por campo lá, e levou lá para o centro do campo. Isso aí é a fichinha, Nelo. Isso aí é... Naquele jogo, Esporte São Paulo, que o Esporte ganhou de 5x1, 5x2. 5x2, 5x2. 5x2, né? Eita, já faz mais tempo, já faz seis anos, minha cunhada está dizendo aqui, o tempo passa rápido. Então, naquele jogo, foi um dia primeiro de novembro, o dia do aniversário do meu pai. Meu pai tinha tido um infarto, tinha ficado uns 30 dias, 40 dias no hospital, né? E saiu naquele dia do hospital, dia do aniversário dele. Então, estava lá, estava consciente que eu ia perder aquele jogo, né? Falei, o aniversário do meu pai, saiu do hospital quatro horas da tarde, eu estava consciente que já tinha perdido o jogo. Quando deu umas sete horas, oito horas, o jogo era de nove, eu acho, não era nove e cinquenta, na época ainda era nove, aí ele olhou para mim e fez, o que vocês estão fazendo aqui ainda? Para mim e para meu irmão. Eu disse, o que foi, pai? Isso é aniversário, pai. Ele, sim, mas tem esporte de São Paulo na ilha, o que vocês estão fazendo aqui? Vamos embora, o que está faltando? Aí eu digo, pai, não tinha nem servido o jantar ainda. Pelo menos, eu quero dar um parabéns, pai, para o senhor, ou se o senhor, tanto dia, vão-se embora, vão me representar lá para a ilha. Eu digo, está faltando pelo menos parabéns, pai. Sai o bolo, não tinha nem cantado, não tinha nem jantado ainda, a casa cheia de gente. Sai o bolo, recantou o parabéns, e ó, pegamos o carro e, hum, para a ilha do Retiro, e graças a Deus, assisti aqueles 5x2 do esporte, graças ao meu pai, que disse, vão-se embora, é lá para o esporte. Vai lá e me representam. Júnior Viana dizendo que, nessa embaixo, está para o tiseiro, que paladranada. Júnior Viana dizendo que, nessa embaixo, está para o tiseiro, dá a nossa. Esse Júnior, não tem jeito. É, tem jeito não. Mas o esporte é grande do Carrabiço, por causa de um bocado de maluco. Nós somos um bocado de maluco. Meu pai queria ir para o Júnior. Um bocado de doido, que faz internet, youtuber. É, nós somos nós. Mas, assim, nós só não temos aquela música aqui, o Corinthians Treiner, que aqui tem um bocado de louco. Mas é, a maior concentração de 2 por metro quadrado é a ilha do Retiro. É a cadeira da ilha do Retiro. Fernando Portuga, pichinha. É verdade. Fernando Portuga é fichinha. É fichinha. É fichinha. É fichinha. Mas a gente está ganhando por causa disso, porque a gente pensa grande, porque a gente sonha grande, porque a gente quer grande e a gente quer muito. Então, quando a gente quer muito, a gente consegue coisas melhores. Estão perguntando se domingo a gente vai ganhar? Acredito. Acredito muito. Um placar. Um placar de domingo. E essa é uma pergunta. Um placar de domingo, Nelo. 2 a 0. 2 a 0. Espero. Seu filho, Nelo. Seus filhos. O que representa para você, meu irmão? Tudo na vida. Filho é coisa fora do normal. E ter eles comigo, uma das maiores alegrias, depois do dever cumprido, ter conseguido os objetivos, foi ouvir meus filhos e abraçar meus filhos. dois moram fora, mas ouvir eles, telefone, ver a alegria deles é... É... É assim... Tem muita coisa que marca. Tem um menino na descida do aeroporto, uma criança na descida do aeroporto que me abordou quando a gente chegou lá de Ribeirão Preto. Tem muita coisa que marca, mas quando é seu filho, né, cara? Essa criança na descida do aeroporto marca demais, mas meus filhos, vem a alegria dele. Vem a alegria do meu filho lá no Sao e Brasa, com você lá brincando, com você. Vem aquela alegria dele, não tem preço. Vem a alegria do meu pai, vem a alegria do meu pai, não tem preço. Aquilo... Você pensa que eu tive algum sacrifício durante o ano? Não tive nada. Vem aquela alegria... Tiago Pacho falando aí que você tem um coração gigante, não, Nelo? Tiago Pacho aí falando, Nelo tem um coração gigante. Um dos que foram importantíssimos no trabalho da base. Inclusive, Tiago continuou, né, quando saiu... Augusto? Quando Augusto saiu, Tiago continuou lá na base. Um cara que entende muito de futebol, conhece muito de futebol, certo? E tem uma leitura muito boa, certo? Um cara muito importante nesse trabalho da base. Ele foi... Ele, com certeza, ele saiu agora há pouco tempo, não sei qual o motivo, mas ele, com certeza, foi um dos... sem desmerecer nenhum outros diretores. São vários diretores que tem lá. Tem os dois filhos do presidente, tem Tiago, Tiaguinho, tem Edgar, tem uma turma muito boa lá, mas sem desmerecer. Eu estou falando de... Eu acho assim, cada um tem sua função. Se deu certo, cada um tem sua função. cada um tem seu momento e o que... para aquilo dar certo. E Tiagão é... gente boa. Nelo, como vai ser Nelo torcedor na TV domingo, meu irmão? Para a gente finalizar. Caramba! Suando como eu estou agora. Um ano e meio. Um ano e meio. É, um ano e meio. Nelo já está suando aí. Um ano e meio, dentro do campo, ali, vestiário, bastidor. Como é um ano e meio depois de Nelo ficar na cadeira do sofá com um choppizinho, um pitiz, com a patroa do lado? Eu não sei se ele assiste o jogo só, não sei. Mas como é que é, Nelo? Não, eu não tenho nenhum ritual. Eu só não gosto muito de assistir fora. Assiste em bar, não sei o que lá, mas eu não gosto. Gosto de assistir, de prestar atenção. Eu gravo jogos, geralmente eu assisto depois, principalmente quando eu estava lá na gestão. Eu assistia antes e depois. Antes não. Assia na hora e assistia depois. Então, eu não vejo a hora de voltar a assistir o jogo como torcedor. É diferente. É completamente diferente. Entendeu? Você não sabe quem está com dor de barriga, você não sabe quem está com a dorzinha no joelho, você não sabe quem está com dois talos, você não sabe quem teve que tomar uma infiltração para jogar, você não sabe quem está com medo porque está com o segundo amarelo, até você sabe que o cara tem o segundo amarelo, mas você não sabe quem brigou com a família naquele dia, a avó de quem morreu naquela semana. Então, você não sabe qual foi o esquema que o técnico trabalhou, né? Então, assim, é muito diferente você assistir o jogo como torcedor mesmo. é muito diferente, é muito gostoso, eu adoro o torcedor. Eu não vejo a hora de... Eu estou ansioso pelo jogo do domingo, claro, mas eu não vejo a hora de voltar para a Ilha do Retiro, de chegar cedo na Ilha do Retiro, de poder ir no varanda. Eu nunca deixei, mesmo como diretor, fui várias vezes para o varanda. Você é diretor, você é diretor. Eu não tinha problema nenhum, certo? Mas eu nunca... Mas é diferente, é diferente. Você vai com o diretor, você vai com a cabeça, você ia lá, eu almoçava, engolia e corria lá para trás, mas eu não vejo a hora de voltar urgente para parque-bancada, para o meu camarote, para a minha cadeira, parque-bancada nos Jogos Fora. Eu não vejo essa hora de estar junto do meu sobrinho José, que está mandando aqui. José, né? José. O povo que conhece. José é o pequenininho, né? É o pequenininho, né? É o pequenininho. Ali é o do negro. Ali é o do negro. Ali é. Ali é o do negro. O do negro do nada, entendeu? A gente chegava lá, dava esporro e guto. O guto, o neto é tirado, não sei o que, e era uma graça. Eu acho que ele concorre com o corretinha. Mas era um amor porque o guto, o grande. Então, assim, eu não vejo a hora, cara, de a gente voltar à Ilha do Retiro e ver o esporte, ver a torcida. Realmente, uma coisa que me faz uma falta muito grande. E a gente, às vezes, só dá valor quando a gente perde, né? A gente não perdeu. A gente está suspenso só e está fazendo falta, né? A gente não perdeu. A Ilha do Retiro vai voltar. essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a frequentar Ilha do Retiro, a gente vai voltar a se encontrar no estacionamento, a gente vai voltar a gritar o casacazá, escutar a voz de Júnior Viana aí puxando o casacazá, né? Então, que seja o mais rápido possível. Está fazendo falta. Nelo, se não for agora, num futuro, o Nelo presidente tem um sonho de ser presidente ainda? Não agora. Se não for agora, mais na frente, 10 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, existe algum sonho? Sim ou não? Sim ou não para você responder? Eu já te falei. O que eu gosto é futebol, eu vivo futebol. Agora, para ser presidente do esporte, alguém tem que ser alguém que conheça, que gosta de futebol, que vive o futebol, entendeu? Nunca foi minha pretensão. Eu gosto de futebol, eu gosto de viver muito futebol. Nunca foi minha pretensão. Eu sei que esse engajamento que eu tive com a torcida, porra, eu fico muito feliz. Agradeço a todo mundo. Você vê aqui, porra, na live hoje, a quantidade de gente falando. Eu fico feliz, eu fico... Porra, não tem quem diga... Eu não me considero um cara vaidoso, mas não tem quem não fique vaidoso, quem não fique feliz em ver essa repercussão e saber o pessoal pedindo a você como presidente um dia, né? Eu tenho minha consciência tranquila, eu durmo tranquilo todos os dias que eu sei que eu fiz o melhor que eu pude e o maior esforço que eu pude pelo esporte. Mas é claro que é bom você ouvir, você saber, que não é só você que viu que foi importante. Assim, eu acho que ser presidente do esporte não é uma pessoa, é um trabalho, é um grupo, é um contexto, certo? Então, não é... não é nelo, né? Ser presidente é o presidente, mas o esporte não precisa só de um presidente, não precisa só de uma pessoa, só precisa de um trabalho, de vários profissionais, de várias... de várias pessoas engajadas no projeto, num projeto bem trabalhado, bem... como eu te falei, já recebi, já vi alguns projetos, porque são projetos que têm fundamento, com o PEC também, não adianta só ter projeto, ah, o projeto é ser campeão brasileiro, não adianta só, mas sim, vamos ser campeão brasileiro, como? Como é que eu vou chegar para ser campeão brasileiro? Então, você, com um projeto bem trabalhado, com um projeto bem elaborado, com uma coisa consistente, com um grupo consistente, não sei, quem sabe um dia não posso... Dizer não é difícil, o esporte é um amor da minha vida também, o esporte é a coisa que mexe comigo. Nelu, mande um beijo para a Dona Maria. Dona Maria José, um beijão para você, eu tive o prazer, a honra, a felicidade, agradeço demais, agradeço demais ao presidente Fernando Pessoa, que me convidou e me deu essa honra no meio de tantos rubro-negros, eu tive essa honra de entregar a ela, representando o nosso presidente na época, mas eu tive essa honra, fui escolhido pelo nosso presidente Fernando, eu não estava nem preparado para aquilo, eu vim do CT correndo, estava suado, estava com a barba para fazer naquele dia, eu não esperava nunca aquele convite, mas para mim foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande e um dos momentos inesquecíveis que eu vou ter na minha vida no esporte, foi o dia que eu entreguei o título de sócio benemérito para a Dona Maria José, aquela senhora que a gente encontra todos os dias, aquela alegria, ver a alegria que ela tem pelo esporte, é o que eu digo a você, a importância daqueles 90 minutos é fenomenal, a importância daquilo que acontece em 90 minutos, eu não me lembro quem foi, isso foi do Xemburgo, quem foi o técnico que me disse isso, dizia assim, futebol é arretado, futebol é, cara, futebol é, futebol é um mundo mágico, futebol é um mundo que gira muito dinheiro, os jogadores estudam com carro bonito, os caras tudo vaidoso, tudo com relojão, com celular, não sei o que lá mais, é uma resenha arretada, quando o grupo é bom, fechado, é uma resenha, é massa, concentração, viagem, é tudo massa, agora o tal dos 90 minutos, meu amigo, o tal dos 90 minutos, quando bota ali os 90 minutos, é que é foda, é que estraga tudo, ou dá tudo certo, ou estraga tudo no futebol, acaba com tudo que você fez, com planejamento, com organização, com grupo, tudo no 90 minutos, é que estraga o futebol, é, isso é o futebol, então, a gente tem, tem tantas alegrias, e tanta responsabilidade, quando, quando está na frente do esporte, e, e, Dona Maria José, é um símbolo disso aí, a gente sabe, o amor que ela tem, a dedicação, coincidentemente, ela trabalha numa casa, numa família, que é Alvi Rubra, né, ela trabalha há vários anos, e um amigo meu, casou com a filha, que chama ela de avó, né, que, ela criou a mãe dessa, da esposa desse amigo meu, né, e, então, assim, eu conheci esse outro lado da história dela, de quantos anos ela trabalha para essa família, essa família hoje, deu um apartamentozinho para ela, dá todas as condições para ela morar, entendeu, ela teve uma vida, trabalhadora, de luta, e digna, e está tendo uma, uma, não gosto de chamar velhice, não, mas está tendo um, uma, uma idade, agora avançada, mas com uma paz, com uma tranquilidade, com uma família, que dá um carinho muito grande a ela, que dá uma, uma atenção muito grande a ela, entendeu, e, com dignidade, com respeito, isso é, é muito importante para uma pessoa que saiu do interior, não me lembro agora o nome, sem nada, veio para cá, né, e, e é muito bonito, e o respeito que eles têm, a família de Alvihub, nós temos respeito, você vai na casa dela, ela tem um vermelho e preto, ela usa vermelho e preto, ela trabalhava de vermelho e preto, na casa dos, dos Alvihub, entendeu, então assim, eu acho que isso é respeito, isso é futebol, é o respeito àquela, àquela pessoa, e é isso que a gente tem que voltar a ter, gente. Né, Lu, muito obrigado, obrigadão mesmo, obrigadão, obrigado não, é obrigadão mesmo, meu irmão, teu filho é meu amigo, teu sobrinho, teus meninos, tudo meu amigo, tem um WhatsApp de tudinho, muito, muito bom, meu irmão, falar com o rubro negro, e eu não sou teu amigo, você é um paizão, rapaz, eu vou contar aqui um negócio, vou contar aqui um negócio, final do Pernambucano, tava aí teu filho, perdi meu ingresso, entrando no jogo, tá lembrado disso? Tô, tô lembrado, tô lembrado sim, e você, eu disse, puta que pariu, perdi meu ingresso, seu ingresso, aí ele disse, eu vou lhe dar o meu, e eu vou entrar pelo vestiário, aquilo ali, a gente viu aquilo ali, ele disse, ele é gigante, porra, ele é gigante, se fosse eu, se fosse outra pessoa, ele tinha dado do mesmo jeito, tava eu, filho dele junto, o tempo todo, a gente brincando, churrasco e tal, eu, Gabi e Léo, aí ele disse, meu irmão, vamos simbora, ele disse, puta, ainda perdi meu ingresso, eu fiquei logo nervoso, deu logo, puta que pariu, dentro do varanda, aí Léo puxou da carteira, o último ingresso que ele tinha, que ele teve, que era o dele, tinha lá, diretor, eu guardei esse ingresso, Néo, tenho com ele até hoje, eu vou lhe entregar, eu vou lhe entregar, quando ele vem, eu vou lhe entregar, ele é seu, ele é seu, não sei isso não, ele é seu, é um prazer, e você foi um cara assim, que depois da final, eu andei de joelho, a televisão me ligou, querendo que eu pagasse promessa, falando na televisão, vamos falar, vamos lá, eu não quero, ele falou uma promessa minha, não quis me promover com aquilo, ligou, Sabrina Rocha, ligou, aquele lixo, o cofeiro, eu me abracei, eu me abaixei, para lhe dar um abraço, né, foi, foi, me leve, me leve, deixa eu pegar um negócio aqui, pegue, 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 fique tranquilo, tchau, 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 gigante, esse cara gigante mesmo, ajudou de todo jeito o esporte, esse daí ajudou o esporte, de todo jeito, ai, atrás ele trouxe a bola, vizinha, isso é chibata mesmo, essa foi o último pênalti, essa foi o último pênalti, o cara trouxe a bola mesmo, meu irmão, essa tem duro, o cara trouxe a bola mesmo, tu é gigante mesmo, tu é um ícone, tu é um ícone do futebol, fiquei abraçado com ela, Gabriel, meu sobrinho caiu lá para o lado da arquibancada, eu nem vi que a minha vida, foi, 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 assim, foi muito, muito, muito bonito, muito, é, grandioso, aquele momento que a torcida invadiu, na, na, contra a Ponte Preta, mas vocês não imaginam, é, como o prejuízo que teve que fazer, né, os jogadores sentiram falta de comemorar com a torcida, aquele momento ali, os jogadores estavam, é, tão felizes, eles queriam ir para a torcida, como eles foram na final do Pernambucano, eles queriam ir comemorar com a torcida, só que a emoção foi muito grande, eu não, eu não, não condeno a nossa torcida, eu só agradeço, quando eu cheguei, quando eu fiquei segurando o portão lá, quebraram o portão, não sei, é emoção, é alegria daquele momento, tá, mas os jogadores ficaram muito tristes naquele momento, porque eles não conseguiram comemorar, achar vazar junto com a torcida, como eles queriam, infelizmente, com aquela multidão dentro de campo, os jogadores tiveram que correr mesmo, tiveram que ir para dentro do vestiário, era impossível, eles, eles saudarem a torcida, como eles queriam, né, e assim, não estou condenando a nossa torcida não, porque eu sei que a emoção foi, foi, foi muito grande, gigante, né, eu estava chegando, Ribamar, Ribamar acabou de entrar aí, o campeão brasileiro de 87, Ribamar, Ribamar, é, já conhecia desde 87, né, meu tio era diretor de futebol, todo dia a gente convivei, com esses jogadores, de 87, eu era muito novo, mas Ribamar, nos deu todo, suporte em Curitiba, os jogos que nós jogamos em Curitiba, Ribamar deu todo o suporte a gente, tudo, todas as informações, todo o suporte, toda a atenção, certo, teve com a gente no jogo, não foi para o jogo do Curitiba, né, mas foi para o jogo do Paraná, certo, teve com a gente, foi para o Paraná, que ele foi para o hotel da delegação, eu vi, eu postei uma foto, você, Patrinhos, e Itenegro, e Itenegro, no Curitiba, ele também foi, só não foi para o jogo, porque parece que ele foi jogador do Curitiba também, né, então, para o jogo, eles não, não, não puderam ir, ele não pôde ir, ficava chato para ele e tal, mas, a atenção que ele deu a gente lá em, em Curitiba, foi fantástica, mostrou o grande homem que ele é, e, louco pelo esporte, viu, ficou com a gente, comemorou com a gente até tarde lá, esteve com a gente, é, 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 é um cara que representa o esporte, e onde ele está, ele representa, fala do esporte, é um trabalho social muito bonito, tá, e, e, assim, tenho certeza, é o mínimo que pudemos fazer, com o curso, obrigado, Ribamar, obrigado, cara, obrigado por toda a força que você deu a gente aí em Curitiba, eu tenho certeza, que todas as vezes que o esporte estiver em Curitiba, está sendo bem recebido, porque você, é, vai estar aí, dando esse suporte, que você, que você dá, dentro de campo foi um craque, fora de campo, tem sido um gigante, um gigante, olha aí, o locutor aqui, dizendo aqui, locutor, locutor, não invada um gramado, era um pedido, era um pedido, Júnior Viana é uma reserva, era um pedido, difícil de aprender, da federação, é verdade, é verdade, mas era importante, no trabalho dele, obrigado, obrigado mesmo, nela, tu foi, te bata, meu irmão, você acerta, e quem não sabe, viu, essa live foi acertada hoje, não foi nada programado, não foi nada disso, a gente queria fazer na quinta, não, na quinta não pode, terça-feira amanhã tem um reunião, não, eu não quero atrapalhar, a reunião do conselho, você vai para a reunião do conselho, e vamos fazer hoje, vamos fazer, hoje, não teve muita propaganda, não teve nada, mas é um gigante em audiência, é um gigante, ser rubro negro, diretor, pai, amigo, e bebisauro, obrigado, obrigado a todos aí, obrigado as mensagens, todo mundo, os que eu falei, os que eu não falei, obrigado a todo mundo aí, obrigado a Renatinha, Renatinha, torcedora rubro negra aí, Renatinha, nota mil também, valeu Renatinha, obrigado a todo mundo aí, vamos no consulado aí de jampa, todo mundo aí, obrigado, vamos sim pensar em ajudar cada vez mais o esporte, pensar no... Vamos pensar em ser sócio, não é Renatinha, ajudar o dinheiro aí, em ser sócio, em poder contribuir, copando camisa, tem que fazer isso mesmo. Isabelle também, gente boa demais, tudo aí, a torcida feminina do esporte tem crescido muito, tem até o Elas no esporte, como é? Elas e o esporte, Elas e o esporte, tem o Agafuzaca, tem muitas, tem muitas, tem muitas. Isso é importante, importantíssimo, elas estarem introduzidas, é importante elas estarem dentro do esporte, porque quanto mais a gente fizer da Ilha do Retiro, a nossa casa, a nossa família, estar junto com as pessoas que a gente gosta, melhor ainda, mais forte a gente vai estar. Então, obrigado aí a todo mundo, como você disse, apesar de não terem atendido no começo da pandemia, quando você falou comigo, eu disse a você, não, não vamos fazer agora não, deixa para depois, e tenho atendido poucos amigos, até porque, assim, às vezes você faz um negócio desse, muito se fala, você está fazendo isso por política, por não sei o que lá mais, eu não sou político. Aqui é torcedor, aqui é torcedor, aqui não tem política nenhuma não, a gente adora mil, mil estão gigantes. É, eu não sou de política, eu não sou de grupo, eu não tenho grupo no esporte, eu não tenho feita lelo desse grupo de WhatsApp escondido, eu não tenho nada, eu tenho, eu debato o esporte, eu falo com o esporte, eu falo com o presidente do esporte, até, até com, até comigo, até comigo, até comigo, até com o torcedor, eu não conheço da arquibancada, se falar comigo, eu vou falar, eu vou atender, vou dar, vou dar atenção, até o torcedor do esporte que está lá, é um casal, eu cheguei em Criciúma, a gente voltou do treino, é, e aí tinha um casal com a filhinha, o nome dela é Maria Luíza, eu sei porque era o nome da minha avó, né, e aí quando eu desci, os jogadores, e eles querendo tirar foto, que os jogadores estavam, os jogadores estavam meio cansados, estavam sujos, porque a gente não tomou banho lá, lá no, no, no CT do Criciúma, a gente não tomou banho, nesse dia, a gente não quis usar o vestiário, a gente foi e voltou para tomar banho no hotel, então os jogadores, alguns passaram meio assim, eu digo, olha, espere aí um pouquinho, tenha calma que eles vão te subir, vão descer para jantar, aí fiquei, dei atenção a esse casal lá, história bonita, um casal que saiu daqui de Recife, situações precárias, foram para Criciúma, estão construindo a vida deles lá, ele foi jogador do esporte, da base do esporte, o nome dele, meu Deus, acho que é Jorge, show, né, então a história muito bonita, a história deles, tiveram a filha, a filha veste a camisa Jefferson, né, então o Jefferson, a filha Maria Luísa, então, lá no outro lado, não vou dizer no outro lado do mundo, mas lá no outro lado do nosso país, que é um país continental, né, tem lá, tem esse rubro negro, tem esse cara lá, com sua esposa, com sua filhinha, atrás do esporte, dando apoio ao esporte, entendeu, sofrendo pelo esporte, então, cara, é, é muito bom, é muito, é muito bom o seu esporte. É demais, é demais, é demais, é demais, Nelu, é com imensa satisfação, quero mostrar aqui a camisa do consulado de, deixa eu baixar, eu tô com a camisa do consulado de Caruaru, o consul tava aí, ó, é, Leões, de Caruaru, consulado de Caruaru aí, gente de boa, muito obrigado pela camisa, Caruaru merecia, Caruaru merecia, Caruaru merecia ter um, merecia, merecia um consulado, parabéns, aí eu não conheço ele ainda, mas, nem conheço o consulado, eu acho esse trabalho do consulado belíssimo, tá, acho, muito, muito bom, a gente tem que fortalecer esse trabalho, tem que, tem que valorizar esse trabalho, dos consulados, é muito legal o consulado, e se associar, né, e, se associar, isso mesmo, se associar, a gente, eu sei que a pandemia, tá deixando todo mundo, numa situação, eu sou empresário, então, tenho passado, situações de dificuldades também, de perca financeira, de redução, de reduções, na parte de, de despesas, de tudo, mas, quem puder, claro, ninguém vai fazer loucura, mas, quem puder, não deixe de se associar, porque é um dos momentos que o esporte mais está precisando, isso aí eu tenho, tenho certeza, pelo esporte tudo. Obrigado, Nelo, acabou outra live, hein, tamo junto, e pelo esporte tudo, Nelo. Pelo esporte tudo, sempre. e pelo esporte tudo, bê. Tchau,